Fala galera, Todd Games BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do Cartola FC. Vamos escalar o nosso time para a rodada 22. Antes de mais nada, deixa o like, vamos tentar bater a meta dos mil likes, que é importantíssimo para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Bora escalar o nosso time, cara. Na última rodada fiz 35 pontos. Quem me salvou foi o Mendoza do Bahia e o Goleiro Douglas do Havaí. Porque os caras do Corinthians me ferraram, meu Deus do céu. Mas agora o Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense em casa de novo. E eu acho que o Corinthians não vai perder, né galera? Vamos lá, vamos escalar o nosso time. Vamos embora aqui. Os três mais escalados são o João, o Pedro Henrique e também o Rodriguinho Meia, cara. Vamos escalar nossa equipe, cara. É impossível que o Corinthians perca novamente para um time no final da tabela aí, né cara? Para um time que está perto da zona da degola aí. Vamos começar escalando o nosso ataque. Lembrando que nessa rodada do Cartola não está valendo escalações nem do esporte e nem do Grêmio, galera. Porque o jogo vai ser só no sábado, dia 2 de setembro. Então fica ligado, hein? Palmeiras vai pegar o São Paulo em casa. O William vai retornar ao time. Então eu vou apostar no William, cara. O William, eu acho que vai voltar com fome de bola, meu amigo. Vou apostar no Mendoza, que vai pegar o Botafogo em casa pelo Bahia. E também eu vou apostar no Corinthians, que vai jogar em casa, né cara? Quando a gente vai jogar em casa contra o Atlético de Goianiense, eu vou apostar. Estou na dúvida do Romero ou do Jô. Eu quero saber de vocês quem que vocês já vão apostar, no Romero ou no Jô, galera. Vamos dar uma olhada na média deles aí, ó. O Romero ficou uns jogos sem jogar. Fez 4.20 na última rodada. O Jô, ó. O Jô está pontuando também, ó. Bem minha boca. 4.4. Nas últimas duas, não pontuou 4 e 4 também. Não está muito bem não, né? Não está muito bem não. Não sei qual dos dois eu pego aqui. Porque acho que o Corinthians vai papar o Atlético de Goianiense, né cara? Eu vou apostar no Jô, porque ele faz mais gol. Então vamos no Jô. Eu quero saber de você. Quem que você acha que vai poder escalar aqui, hein, galera? Eu vou dizer, Rafael, do Bahia. Flamengo e Atlético de Paranaense é um jogo dificílimo de se escalar, hein? Um jogo bem difícil, cara. Cruzeiro e Santos. Eu acho que o Santos vai surpreender o Cruzeiro fora de casa, cara. Mas eu estou pensando em escalar somente o goleiro do Santos, o Vanderlei. Mas eu estou na dúvida ainda, tá, meus amigos? Estou na dúvida ainda. No meio campo aqui, ó. Eu vou colocar o Moisés do Palmeiras. Cadê ele, ó? Moisés do Palmeiras. Barato. Dica para vocês aí. Barato, hein? Havaí e Chapecoense. Havaí joga em casa. Havaí dificultou para o São Paulo na última rodada. Então, eu acho que o Havaí vai tentar dificultar também para o time da Chapecoense. Eu vou... Cara, nossa senhora. Mas é difícil, né? Flamengo e Atlético de Paranaense é um jogo bem embaçado, né, galera? Bem embaçado. Fluminense e Vasco também difícil. Cara, eu estou... Meu Deus do céu. O Atlético de Paranaense está vindo bem no campeonato, hein, meu amigo? O Atlético de Paranaense está vindo bem no campeonato. Ponte Preta e Atlético Mineiro também. Cara, Flamengo e Atlético de Paranaense. Meu amigo do céu. O Atlético de Paranaense, ó. Está cinco jogos sem perder já, meu amigo. Vem de um empate, mas vem ser as últimas quatro rodadas aí. O Flamengo não vem bem, né? O Flamengo vem de ser a última, mas vinha de três derrotas aí. Eu vou arriscar no Atlético de Paranaense, cara. Acho que o Atlético de Paranaense vai surpreender o Flamengo lá. Vou com o Nicão aqui no meio. Vamos para a nossa zaga, meu amigo. Vamos para a nossa zaga, meu querido. Vamos lá. Vamos escalar o nosso time para a zaga agora, hein? Vamos ver quem que a gente vai escalar aqui, ó. Eu vou com o Pedro Henrique do Corinthians. E vou também, cara. Eu vou... Coluando o Palmeiras, meus amigos. Vou coluando o Palmeiras. Está vendo que eu estou apostando bastante no Palmeiras e no Corinthians aí. É apesar do Palmeiras jogar um clássico contra o São Paulo, que é bem difícil, né? Nas nossas laterais, cara. Eu estou na dúvida, cara. Santos e Cruzeiro é um jogo dificílimo de se apostar, cara. Dificílimo, cara. O Santos é o terceiro, Cruzeiro é o sexto. Santos, vem, ó. O Santos não perde as cinco rodadas, cara. Eu vou com o Zeca na lateral. Vou apostar no Santos, sim. Vou com o Zeca na lateral. E na nossa outra lateral... Eu vou apostar no Eduardo do Bahia, galera. Nossas laterais apostadas. Vamos para o nosso goleiro agora. Temos o Vanderlei do Santos. O Praz do Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras escala o Praz, está perdendo. Na última rodada também perderam. Está difícil aqui, viu? Ah, meu Deus do céu. Eu vou do Vanderlei e do Santos. Acho que o Santos vai imitar lá contra o Vasco fora de casa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu coloquei muito cara do Palmeiras, cara. O Palmeiras não está passando muita confiança ultimamente, não, hein? O Palmeiras não está passando muita confiança, não. Vamos aqui, então, colocar o técnico. Fábio Carilli, porque eu acho que o Corinthians não perde do Ototico Enense nem ferrando, né, galera? Mano, eu estou na dúvida de ter alguns jogadores aqui. Eu acho que eu coloquei muito cara do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar um clássico. Vai ser difícil, cara. Eu vou tirar o Luan, porque vai ser difícil ele segurar. Talvez não levar um gol. Talvez leve um gol, né, galera? Vai ser meio difícil. Vou tirar o Luan e vou colocar... Como eu estou apostando no Vanderlei lá na zaga, eu estou apostando que o Santos não vai levar gol. Eu vou apostar no Lucas Veríssimo também aqui na zaga. Agora, eu estou na dúvida entre o Micão, o Willian e o Jô, cara. Eu estou na dúvida mesmo, mano. Não sei, cara, apostar contra o Flamengo é difícil também, porque o Flamengo está bem no campeonato. Tudo bem que perdeu algumas rodadas aí, mas está na frente do Atlético Paranaense. Bom, por enquanto, essa vai ser a minha escalação, porque vocês sabem que a Artola é um jogo de sorte, né? Você fala, ah, o Corinthians vai detonar uma vitória. Eu vou colocar seis caras do Corinthians aqui. Pá! Perdeu, cara. Perdeu no A0, se ferrei, me ferrei. Quem também se ferrou, coloca aí nos comentários. Então, o Cartola, na verdade, você não pode falar assim, ah, esse time é forte, vai jogar contra esse time um pouquinho mais fraco, vai ganhar com certeza. Porque é sorte, meu amigo. Totalmente sorte. O time pode estar vindo bem pra caramba, como está vindo o Corinthians, pegar um time lá da zona da degola e perder, cara. Então, o Cartola praticamente é sorte. Não dá para falar assim, não, esse cara vai imitar, esse cara vai imitar. É que é um jogo de cartas, cara. É tipo, é sorte mesmo, galera. Infelizmente, é sorte. Então, o time ficou assim. Desculpa que eu estou gripado. E vamos ver como é que está a petar do Ligue, a Liga aqui do canal, meus amigos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você não está na petar do Ligue, a Liga é pública, é só entrar no link e participar da Liga, meu amigo. Já estamos com 169 participantes aí. A Liga está crescendo cada vez mais. O time Rodrigo, o primeiro colocado no ranking da rodada. O Fiquezinho é o mais rico da rodada. Sociedade Esportiva, As Cenas Lamentáveis é o último colocado do ranking da rodada. Eu estou em 48º com 1.093 e o líder tem em 1.291,43, que é o Ledecai FC do Kiko. Master Tricolor do Marcos Vinícius II, o Fadozinho FC do Fadozinho III, Atlético Riacho do Rafael Corado em quarto, Flaminha Vida do Yuri em quinto, Pedro Pepper do Pedro Pimenta em sexto, Gomites Sport Clube do Gustavo Gomites em sétimo, levanta e anda do José Hilton Bernardo que entrou agora no ranking, está em oitavo. Sacra Tricana FC do Atlético do Nuno e Baile de Favela do Wendel Lopes está de volta aí no top 10. Espero que vocês tenham gostado aqui da escalação. Para a rodada 22, quero dicas, eu quero saber de vocês em quem que vocês estão apostando. Vale a pena apostar no Corinthians de novo? Vale a pena apostar no Palmeiras contra São Paulo? O que vocês acham, galera? Tamo junto, falou! Quer ganhar um FIFA 18? Saiba como ganhar assistindo o vídeo oficial aqui do sorteio do canal em parceria com a loja PS Geeks. O link do vídeo está na descrição. Não deixe de participar, você pode ser o ganhador de um FIFA 18.